Os acadêmicos da segunda e quinta fase desenvolveram modelos adotando o tema Moda e Esportes. Cada fase criou uma coleção utilizando diferentes conceitos. O objetivo do desfile é a aproximação dos alunos do curso de Tecnologia e Design de Moda da Unisul com o Mundo Real da Moda, que vai desde a preparação das modelos até a produção de todo o evento. Os alunos da segunda fase apresentaram uma coleção com o tema Esportes, Etnias e Culturas. A terceira fase apresentou propostas de uniformes para o Clube Atlético Tubarão. A quarta fase trabalhou o tema Esportes e Anatomia e criou uma coleção para uma marca brasileira existente. O desfile faz parte da Semana de Comunicação e Moda da Unisul. O evento contou com workshops, palestras e apresentação dos trabalhos do Projeto Integrado, que reúne todas as disciplinas do curso de Tecnologia em Design de Moda e de Comunicação Social, Jornalismo e Propaganda. Nesta quinta-feira será realizado o Festival Universitário de Comunicação, ou PLUS, que premiará diversos acadêmicos. A Semana de Comunicação Social e Moda encerra amanhã com a palestra sobre empreendedorismo na moda catarinense.